Mãe, já podíamos desalivar Saturno e seus anéscórios. As leituras indicam que o Marcelo se invadirou a nave. O que a gente sabe do universo mudou muito. Está na hora da sua família se atualizar. Chegou o Atras do Universo do Extra, uma obra exclusiva para a família conhecer mais sobre a Terra e seus fenômenos, o Sistema Solar, a exploração espacial e muito mais. A partir de domingo, junte 60 selos que saem diariamente no Jornal Extra e troque pelo livro. É grátis.